Música Existe um povo nessa terra peregrinando Estrangeiros nesse mundo com saudades do seu lar Mesmo passando por grandes provas vai vencendo Sempre de Cristo recebendo a coragem pra lutar E esse povo recebeu o seu profeta Enviado nessa era pra revelar os corações Sua mensagem alcançou a minha alma Sou feliz porque eu sou parte dessa igreja de Jesus E esse povo estrangeiro vai subir Tudo deixará aqui para morar com o Senhor Em breve as lutas serão parte de um passado Lá no céu jamais lembrado Lá terá somente o amor Quando eu vejo o que esse mundo está se tornando Mas aumenta a certeza Eu não sou desse lugar O que o pecado sempre é o homem tem dominado Porque ele sempre tem rejeitado Ouvir a voz do Criador O alarido ainda hoje está te amando Preparando uma noiva Para um dia sem testar Tem um lugar onde o poço é permanente Só os verdadeiros crentes Com Jesus vão habitar E este povo estrangeiro vai subir Tudo deixará aqui para morar com o Senhor Em breve as lutas serão parte de um passado Lá no céu jamais lembrado Lá no céu jamais lembrado Lá terá somente o amor E este povo estrangeiro vai subir Tudo deixará aqui para morar com o Senhor Em breve as lutas serão parte de um passado Lá no céu jamais lembrado Lá no céu jamais lembrado Lá terá somente o amor Lá no céu jamais lembrado Lá terá somente o amor Lá terá somente o amor